Eu vou ser qualquer coisa acertada. Eu vou ser qualquer coisa. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Salve galera! Beleza? Aqui é o Renato do canal, sou o Gamer, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo pro canal. Hoje, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft. Espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Lembrando, galera, que os vídeos aqui no canal são agora em novo horário, galera, de terça e sexta aí, a partir das 3 horas da tarde, tá galera? Mudanças de horário aí nos vídeos aí, pra ver se a gente dá um pouquinho melhor aí na visibilidade aí do canal, beleza galera? Então, vídeos agora no canal terça e sexta, beleza? Às 3 horas da tarde, tá? Vai tá rolando a sériezinha aí de Stoneblock 3 e Sou Gamer Mapa e Minecraft Ultimato, beleza galera? Então, fica ligado aí. E pra quem quiser tá acompanhando as lives aí durante a semana, lives de Stoneblock 3 aí, de segunda a sexta aí, a partir das 8 horas da noite. E Sou Gamer Mapa rolando também aí, gravando de sábado e domingo, beleza galera? Galera, vamos lá. Então, primeiramente aí, muito obrigado aí sempre aí pela participação dos amigos aí na live durante a semana e nos vídeos aí também, beleza galera? Quem puder, tá, tiver com dificuldade de tá recebendo as notificações aí de vídeo, desinscreve do canal, inscreve de novo e ativa as notificações aí, beleza galera? E quiser me seguir onde eu tô gravando live nesse momento agora, me segue lá na plataforma roxa, link na descrição, beleza galera? Galera, no último episódio, galera, a gente conseguiu finalmente aí chegar aí no Refined Storage, tá? Agora a gente tem sistema, agora a gente pode, fica mais fácil aí pra gente tá podendo tá craftando nossos itens e dar um andamento mais rápido no Modpack, tá bom galera? Então, a gente completou aqui a aba, mais uma aba aqui do Storage, certo? Ainda vai faltar ainda a gente fazer esse Requestor, vai tá fazendo os controlinhos, na hora que vai faltando fazer os controlinhos aqui, ó, mamão, vai faltar a aba do Applied também, talvez eu ainda venha, venha tá mexendo, talvez, queria muito tá mexendo, mas tem uns itens aqui que é, que é bem difícil de tá conseguindo, não é que é difícil, tem uns, uns, uns itens aqui que são bem chatinhos, mas não é, não é impossível de fazer, tá galera? Dá pra fazer. Na verdade eu quero tá usando mais o, o gerenciamento do, do Refined Storage, mas pra guardar itens, tá? Fazer alguma receitinha ou outra, mas no geral deixar mais o Applied, a gente desenvolver, conseguir desenvolver mais o Applied, deixar mais como um sistema secundário de inventário pra algumas fábricas, certo? É isso que eu tô querendo fazer, pelo menos aí com a parte do Refined. E galera, o que a gente vai tá fazendo aqui no vídeo de hoje? Vamos tá completando mais algumas Quests aqui, vamos dar uma pincelada aqui que a gente já fez, né? Eu acho que, vamos dizer assim, que quase que metade, ah, tão quase chegando aí na metade do Modpack completo aqui já, né? A parte do, como eu falei pra vocês aqui, a parte do Storage, a gente completou boa parte, pelo menos aí metade da aba do Storage a gente já completou, nessa parte aqui também, tá quase fechada também, tem alguns itens que necessitam aí de Enderpearl que a gente não tem, Nender Star que a gente não tem, esse aqui também daria pra fazer, vamos ver aqui como que faz isso aqui também, esse aqui tá fácil, tá, galera? É tocha de Stone, ouro, diamante e mesa de ferraria, também é fácil, dá até pra gente fazer já, já aproveitando aqui, que a gente pode fazer a receita aqui, a gente já aproveita e já faz aqui também, galera. Já completa mais essa Questzinha aqui. A gente faz a bancada de ferraria aqui, ó. Faz a receita. Acho que não precisa, deixa eu ver, acho que não vai precisar de fazer, acho que tocha de Redstone que eu não tenho no sistema, vou até precisar pegar mais Redstone. E acho que aqui tá completo, vai faltar pedra, eu acho que não tem no sistema, mas se não tiver também é fácil, a gente põe, não, tem aqui sim, tem aqui. Aí a gente coloca no Crafter, eu já até fiz até um outro Crafter aqui já também, galera. Depois a gente precisa fazer uns, uns Upgrades aqui pra colocar aqui também. Aí a gente vem aqui, ó. na parte dos Craftáveis. E a gente já consegue fazer Smelting Table automática, tá, galera? Vai fazer uma, tá toda a receita aqui, todos os itens que a gente precisa. E só dá um Start aqui, ó, o monitorzinho. Já fez, ó. Já até já fez. Põe na mão pra validar a receita, pra validar a Quest. Completamos aí mais uma Quest aqui, galera. O que que a gente ganhou aqui? Um Hammer... Um Hammer... Iron Hammer... Iron Destruction Hammer. Olha, ele quebra 5 por 5 por 5, galera. 5 de largura, 5 de altura, 5 de comprimento, de fundura, né? Beleza. Deixa eu já limpar. Agora eu consigo ficar limpando o inventário. Agora, agora tá uma beleza isso aqui, galera. Agora tá uma beleza. A gente também colocou aqui... Ah, o que que eu fiz aqui? Isso. A gente consegue abastecer aqui também. Não tá uma forma mais automática. A gente precisa também agora correr atrás de fazer o combustível pra esse cara aqui. Mas a gente ainda vai fazer mais pra frente. A gente vai tá fazendo a broca. Já, já. Beleza. Aqui tá certo. Aqui a gente consegue fazer? Não, porque a gente vai precisar aqui de concha de náuticos. Que eu não faço a mínima ideia de como que pega isso daqui. Ó. Ó como que pega essa... Só pra pegar a concha, galera. Vai ter que fazer aqui antimatéria. Um vaso. E um tanque químico aqui pra você conseguir fazer essa concha. Então não é um negócio simples de estar fazendo, não. Os outros itens ainda é fácil de fazer, mas esse outro a gente não consegue, não. Esse aqui também dá pra gente fazer também. Não, porque a gente não tem enderpearl, não tem obsidian. Obsidian a gente consegue fazer. Jogar água na lava também. É fácil de fazer, mas eu acho que não tem enderpearl. O tesserect também. Não, nem sonho que a gente consegue fazer já. A gente não tem recurso pra isso. Esse terminal... Terminal a gente consegue fazer... Também não, por causa da enderpearl. Beleza. Não tem problema. Isso daqui, conforme a gente for tendo os itens aqui, a gente consegue ir fazendo. O controle também é a mesma coisa. Também vai precisar aqui de olho do fim. as coisinhas fáceis que dá pra fazer. Isso aqui a gente vai ter que fazer mais pra frente. Aqui também já tá praticamente tá pronto. Essa área aqui também eu não vou fazer já, vou deixar pra gente fazer num vídeo específico. Aqui na hora que a gente entrar na parte do industrial. aqui dá pra fazer um pra galinha e um aqui pra parte desses cristal. Aqui é tudo... Esses daqui você consegue estar girando recursos. Aqui nessa parte do mob grind aqui também é só upgrade. Então a gente não vai fazer nada que já entra com parte de mob trap. Aqui também dá pra fazer coisa específica pra próximos vídeos. Não vê o caso agora. É, galera. Eu acho que daqui não tem mais... A gente podia até entrar já no mecanismo. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui do mecanismo aqui que fica fácil. Mas tudo tem que fazer algum componente mais difícil. Usar tin nesse tablet aqui também é fácil. Aqui também teria que fazer uma... Teria que fazer a máquina. Então... A gente nem adianta a gente querer entrar nesses itens aqui. Agora a gente vai precisar de uma geração de energia pra aguentar essas máquinas aqui. Então... Vamos partir pro caminho de tá fazendo essa broca. Antes de fazer a broca aqui, galera. Eu acho que eu vou fazer um... Ó! Já foi 37 de carvão aqui, galera. Deixa eu dar só um... Ajeitado isso daqui. Só pra gente não correr o risco de ficar sem sistema. E aqui a gente tá com a fábrica aqui rodando todo o vapor. 65... 22 quartos. A gente vai arrumar ali e já põe... Tem duas Enderfell pra tá fazendo também, mas... Vamos esperar só um... um tiro. A gente tá arrumando mais. O bom se a gente já tivesse o Mob Duplicator também já era ótimo. A gente vai eu tenho ferro aqui, galera. eu tenho um. Acho que foi que é só que... a gente pode fazer esse daqui mais provisório Isso pelo menos só para a gente conseguir manter o sistema ligado 2k de carvão A gente coloca aqui de uma maneira que fique mais escondido Aí está entrando o carvão lá Lá que beleza, pelo menos vai aguentar Enquanto que a gente não arruma mais material para estar colocando aqui Apesar galera que tem uma outra máquina do Power Que a gente consegue Uma coisa que eu estava até vendo aqui Quero usar isso aqui galera Usar essas rodas aqui, a gente consegue fazer também A gente vai usar quartzo, base capacitor, de electric casing e de electric hood Três delas a gente consegue Mais essa base aqui E a gente consegue transformar a barra de urânio e uranite Quer ver? Cadê? Eu lembro que foi isso que eu tinha visto Isso, é isso mesmo É isso aqui mesmo galera A gente usa o lingote de urânio Para estar fazendo uranite Vai ser um por um Vai ser um por um Mas é uma forma que a gente tem aí de estar conseguindo automatizar A gente pode muito bem integrar o que for chegar da Deep Slate Né? E jogar naquele moedor do Create Porque ele vai fazer aqui o urânio bruto Você vai fazer o lingote E do lingote você vai jogar nessa máquina aqui Para ele estar fazendo uranite Dá certo também Ou Ou só aqui nesse caminho aqui mesmo Que seria esse aqui Você pode estar usando um hammer No caso você vai entrar com a Deep Slate dentro do hammer O hammer vai quebrar a Deep Slate Vai deixar a crush de Deep Slate Você joga a crush de Deep Slate no moedor Daí ele vai te dar o rao uranite E ainda vai te dar o urânio bruto Então você vai conseguir Tanto um processo Aqui que você vai fazer ele assar Esses dois aqui Esses dois processos aqui Você vai estar fazendo assar Para ele assar Então um desses daqui Depois que ele assou Você consegue mandar ele direto para o reator E esse aqui Depois que é assado Que ele vai virar a barra Você consegue mandar ele para aquela máquina lá do Do Powa Para ele transformar No uranite Então você vai ter Praticamente dois itens aqui Que você vai conseguir De dois itens que você vai tirar aqui Dessa crush de aqui Você consegue mandar dois Lá para dentro do reator Muito bom também E aí, Marcos? Salve-se a você, bem-vindo da live Muito obrigado pela sua presença, beleza? Beleza? Sou de boinha? Opa, opa, capibara Espera aí Trabalhando na burocracia Trabalhando na burocracia Capibara 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 10 horas ouvindo capibara Ai ai... Ai cara... Mandei pro meu meu vídeo de 10 horas Sacanagem Logo eu dou um jeito de colocar ele aqui Nos sons aqui também Vamos lá galera Vamos gravar só mais um pedaço aqui galera E eu vou fazer aquela parte lá da Será que eu podia fazer também a outra né A gente vai fazer um vídeo com a capivara Eita Por que 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 tá lagando Por que 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 tá lagando Pra saber por que que tá lagando Não tava lagando Ah parou de lagar Você abriu uma aba a mais E já começa a lagar aqui já Olha só Uma aba que eu abria mais no No APGX E já começou a lagar Tá Vamos Vamos dar continuidade Na capibara E aí E aí Vamos lá. Mas pelo menos a Live Studio reconheceu a minha placa de vídeo, aí hoje deu bom. Ah, que bom, mano. O modpack fechou rápido? Tá, galera. Vamos voltar a gravar mais um pedaço aqui. Aí sim. Teste. Galera, voltando aqui. Então, essa parte do POA, galera, eu vou estar deixando pra estar fazendo depois. Vamos acertar primeiro aqui a entrada desse uranite aqui. Depois a gente vai alinhar os dois processos. Os dois processos vai estar alimentando esse reator aqui, beleza, galera? Tem um outro processo aqui também que a gente precisa fazer aqui. A gente tem que arrumar uma geração de gelo pra estar fazendo. A gente vai ter que dar um jeito aqui de arrumar gelo. Pra estar colocando aqui, pra estar resseirando o nosso reator. E pra fazer o gelo aqui, galera, não é um negocinho muito simples, não. A gente vai ter que fazer... Não. A gente tem que fazer um que ele entra... Aqui, ó, galera. Aqui, ó. O Blast Shiller. O Blast Shiller faz, galera. Ó, você consegue... Você entra com água e ele vai te dar o gelo. Vamos ver aqui. Aqui. Pra fazer esse Blast Shiller aqui, galera, a gente vai precisar de vidro. Vai precisar de gelo. Isso. É só pra cagar o rolê, né, galera? É só pra cagar o rolê. Deixa eu ver uma coisa aqui. Manipulator. Nunca vi falar disso aqui, cara. É, cara, não vai ter como, não. Não vai ter como, não. O mais próximo que a gente teria aqui também é o bloco... Fazer o bloco de neve também. Como que faria o bloco de neve? É, galera. A gente vai ter que entrar no Botânia, galera, pra tá fazendo isso daqui. A gente teria que entrar no Botânia. Beleza. Vamos segurar a mão um pouco aí de tá fazendo isso daqui. Eu tava pensando no negócio, mas não vai dar pra fazer. Vai ter que esperar mesmo. Pra gente entrar no Botânia, eu acho que não tem... Galinha, cara. Tem galinha de bola de neve? Como que é isso aqui? Galinha de lápis azul e com galinha de... Logitech e descer galinha de madeira. Galinha de lápis azul e com galinha de madeira. Ahn... Ahn... É, galera, aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, hein. Galera, dá pra fazer, hein. Será que eu uso só esse tipo de madeira aqui? Galera, eu acho que dá pra fazer, hein. Ó, a gente vai conseguir fazer isso aqui. Essa galinha aqui. Dá pra fazer essa galinha. Dá pra fazer isso daqui. E dá pra fazer isso aqui. Mas... O que a gente vai tá fazendo aqui? Pra isso... Pra o vídeo não ficar muito enrolado e a gente fazer um vídeo mais específico, eu vou deixar pra fazer isso daqui na hora que a gente for entrar no modo das galinhas. Deixa aí nos comentários aí, galera. Vocês querem que a gente entre no modo das galinhas num próximo episódio? Pra gente mexer um pouco com isso daqui. Sair um pouco do create. E a gente tá desenrolando aqui pra tá fazendo esse gelo aqui. A partir daqui a gente consegue fazer esse gelo aqui. Eu acho que é o ponto inicial pra gente tá fazendo esse gelo aqui. Pra gente poder tá enchendo com gelo ali a máquina. É uma possibilidade. Até porque nem no... Se você fosse olhar ali nem pelo botânio você ia conseguir entrar. Nem pelo botânio você não ia conseguir entrar. Porque daí você ia precisar aqui de um bloco de neve. Pra você jogar aqui na mana pulps e ele te dar um gelo. Também não é difícil de estar entrando no botânio, mas... Acho que o caminho mais rápido ali é o da galinha. Galera, aqui galera, o que que eu montei aqui? Aqui vai ficar o hangar, galera, da nossa broca. Aqui eu montei essa broca aqui. Montei aí um desenho, uma esquemect da broca de como que eu quero que ela vai ficar. E montei esse pequeno galpão pra tá abrigando a nossa broca aqui. Ainda falta puxar uns detalhes aqui e terminar de quebrar aqui. Eu vou terminar de quebrar. Mas a intenção aqui, galera, é pegar essa broca. Olha só que beleza. Olha, ela tá pegando... Olha, tá descolado ali uns blocos lá em cima. É, uns blocos lá de cima. Mas isso daqui é porque eu tava testando. Não era um negócio que tava... Tava definitivo, certo? Então qual que é a ideia aqui, galera? A ideia... Eu vou puxar esse ponto aqui do carrinho mais pra cá. Então a broca, ela vai ficar do lado de cá. Certo? Eu posso deixá-la do lado de cá. Eu posso deixá-la do lado de cá. Do lado de cá. Porque aqui do lado de cá vai ficar a porta, né? Então eu posso deixar o carrinho aqui do lado de cá. Então a broca nossa vai ficar desse lado aqui. Aí vai ter um ponto no carrinho. Vai ter um ponto no carrinho, galera. Que ele vai ter a parte que ele vai descarregar os itens. Então todos os itens que a gente pegar com essa broca aqui, Ele vai ter um ponto de saída dos itens. E desse ponto de saída dos itens, ele vai entrar numa esteira. E pra cada item ele vai fazer um processo diferente. Mas o que a gente quer mais pegar aqui é a Deep Slate, tá? O que a gente pegar, for pegando de resto de minério aí, Aí é lucro, a gente vai guardando. Beleza? Mas o interessante aqui seria pegar a Deep Slate. Tem um outro processo ali que a gente consegue fazer a Deep Slate com máquinas. Mas eu quero aproveitar que eu já tô mexendo já com o Create, galera. E fazer essa geração aqui baseada totalmente em cima do Create. Aproveitar que a gente já desenrolou bastante coisa aqui no mod. Não teria por que fazer diferente, tá? Eu vou dar uma ajeitada aqui na sala aqui. Terminar de... De dar um... né? Terminar de quebrar essas coisas aqui. Eu não vou decorar já. E daqui a pouco a gente volta já montando aqui. Fazendo como que a gente vai fazer aqui. A montagem dessa máquina aqui. Mas o tamanho dela é isso daqui que eu tô querendo fazer. Pode ser que a gente faça até um pouquinho menor. Mas você vê aqui pela colocação dos baús. O espaço é isso daqui mesmo. A não ser que a gente pegue a fazer um pouco mais alto. Até porque a gente vai ter que deixar algumas áreas aqui em aberto. Que a gente vai ter que deixar pra tá tampando tanto as laterais aqui. Como a parte de cima. Pra não pegar alguns pontos que pegar com lava ou água. Se tiver pra frente do Nether. Eu acho que não vai ter. A gente chegou a fazer uma exploração até no Nether. E não tinha pontos com água. Só tinha até pedra. E depois só Netherrack quando a gente chegou no Nether. Então é bem de boa. A não ser uns pontos mais pra frente. Sem chegar aí pro End. Que vai acabar tendo lava. Mas lava era a certeza que tinha. Beleza? Então eu vou dar uma ajeitada aqui na sala. E daqui a pouco a gente volta. Beleza, galera? Beleza, galera. O que é isso? E aí Ah, o negócio tá fixo já né Saiu, né? Sabe onde que dá lag também? No painel da Twitch Vou deixar mostrando pra mim E deixar ela meio que... Deixa ela meio que em primeiro plano Aí ela fica meio que carregando, né? Não, porque dela não conta, né? Ela não conta um pra mim Nossa, que lado Deu uma lagada aqui agora, hein? Ela não conta um pra mim Daquela tela ali Do painel, não? Mas só como que ali Ela é o preview da live Aí ela acaba dando uma carregadinha ali Nossa, cadê o Arthur, hein? Ele falou que tá uma caneta zoada, hein? Isso porque eu tenho... Eu acho que eu devo ter bambu aqui ainda, né? E não fiz nem... E não fiz o andame Eu sempre recorro aqui pelo... O andame raiz Não é a can notary O que eu tenho? Eu acho que deu Marfrán andando melhor que isso aqui ó na murgen city andei um bom tempo construindo desse jeito aqui ó mesmo ainda com bambu é claro que ainda não tinha achado eu não tinha achado bioma ainda que tinha bambu né mas também não fiz questão nenhuma de atrás e eu ainda só captei bambu ainda que na cagada e eu achei um ponto que tinha bambu E aí 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 na cagada né na cagada e já de anos já com mapa construído já também E aí E aí E aí na forma de guardia tem dano lá E aí 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 E ele facilita bastante É que Como eu não fiz questão nenhuma De ficar explorando Então nem tinha um Eu acho que se nem Se o T-Man não tivesse Achado na cagada também Eu não tinha ele nem atrás também Eu queria saber Da onde que vem esse raio De ser subido Não tem patch Se tivesse patch Ah é verdade Tem aquele baú Aquele baú que fica te seguindo Nossa eu acho que eu tenho Um 5 daquele baú lá Eu acho que eu vou dê E ele tinha uma E ele tinha um Já virou Não tem atras Não tem atras Eu acho ai Porque Eu acho que Não tem atras Ah, eu vou acabar tendo que tirar mesmo, tá irritando, velho, mas engraçado que esse barulho aqui, ele foi começar a aparecer depois da primeira vez que eu usei ele. Deixa eu ver se eu acho o botão dessa porcaria desse baú aqui, ah, o duro que não dá, mano, não dá, não dá para tirar, porque aí ele vai mexer no botão do Vminer, o mais engraçado é esse botão, ele tapar ele junto com o outro, não era para estar. Não, mas aí que tá, não era para estar, nem para estar mexendo. Tá, não era para estar mexendo. O que acontece, não tem como ele ficar o mesmo comando no item, entendeu? Na verdade, qual que é o comando dele? FtB Ultimate, será? Hum, será que é o FtB Ultimate? Mas eu acho que o FtB Ultimate, ele é do, é o Vminer. Ah, tá igual, ó, ah, é verdade, mano. Ah, o Lugajo, né, é aquele negocinho lá, aquele negocinho lá. Aê, parou o barulho. Aí, agora ele chama em outro lugar. Aí, agora ele chama em outro lugar. Aê, parou o barulho. Você achava da hora mesmo, né? Era da hora ver minha cara, né? Clicando nisso aí, né? Não é, não era nos seus ouvidos, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, sete. Seis. Seis, então tem que deixar sete, oito. Eu vou ter, eu vou ter que caçar a cola onde que tá a cola agora. Se controla, sou gamer, pare de colocar tranquila no seu sistema. Uma. Um. 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 Vamos lá. Agora até eu achar esse tubo de cola. Acho que eu já fiz dois tubos de cola, só porque eu não achei. Aqui, olha. Não é só fazer outra. Ah, por que eu tô passando cola aqui? Dá trabalho com cola aqui não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ideia é essa mesmo. Será que vai mudar de cor? Porque ele é entidade, né? Ele não vai ficar um negócio parado, a não ser que eu desmonte ele. Ele não é entidade. Ele vira um item parado se eu desativar o carrinho lá. Vamos 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 lá. Rapaz. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que que eu não aguento agora? Legenda por Sônia Ruberti Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar legal também. É melhor não ficar retão, né? Porque deve ficar um paredão, né? Vai ficar um paredão. 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 Isso que quebrou. Foi isso? É isso mesmo? Tchau. 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 Vamos gravar um pedaço aqui, galera? Tchau. Tchau. Deixa eu só ver onde eu larguei as brocas, ó. Será que a gente vai ter que fazer mais, né? 35? 35 blocos Vai ser bom pra você abrir o espaço na base com essa máquina também Né? E aí Montar uma cidade Galera, voltando aqui Terminei aqui de acertar a área aqui do nosso hangar Agora vamos pegar aqui, galera, essa máquina aqui E vamos trazer ela pra cá Vou trazer ela pra cá Deixa aqui por enquanto, deixa esse carrinho aqui Ah, eu não colei isso aqui, mas não tem problema Não tem problema Vamos tirar ele daqui, essa base daqui Tirar a alavanca daqui também Deixa eu ver aqui, o que eu vou estar fazendo aqui Eu vou trazer o bico dela pra cá por enquanto Eu poderia até trazer ela pra cá Vou deixar aqui no meio e depois a gente vai desmontando ela pro lado Não tem problema, deixa eu colocar aqui o trilho A gente coloca a base do carrinho aqui Coloca a alavanca porque a gente precisa ter o liga e desliga dela E como eu tenho a base do carrinho e como eu tenho a base do carrinho ele tá montado aqui Enquanto ele tá desse jeito aqui, você não consegue quebrar ele, tá galera? Consegue? Ah, consegue Na verdade é quando ele tá com a alavanca desativada Aqui ele tá com a alavanca desligando Quando ela tá ativada você já não consegue bater Você não consegue bater no carrinho Ele se transforma numa, vamos dizer assim, numa entidade Então, por isso você não consegue bater Tá galera, eu vou começar a fazer o desenho aqui dela Eu quero fazer ela numa forma de cone Como se fosse mesmo uma broca Certo? E o que eu vou usar aqui galera? Eu vou usar aqui galera um bloquinho aqui Que eu até agora não usei Em uma das séries Porque eu não vi a utilidade de usar Na verdade eu continuo não vendo Eu não vejo a utilidade de usar Eu vou estar usando aqui o bloquinho de cobre Pra gente fazer a borda Da broca Eu acho que vai ficar um negócio bem bacana Eu não sei se ele em modo Quando ele tiver de entidade Se ele vai chegar em ferrujar Mas se ele chegar em ferrujar Vai ficar bem bacana Eu vou aproveitar aqui Que eu já tenho o molde Eu não vou fazer a volta dele Eu vou só tirar aqui A gente vai estar fazendo isso aqui galera Pode ser que ainda A base do carro Que legal galera Que legal Vamos montando devagarzinho Pra não ficar Nenhum ponto Desligado Apesar de a gente já ter Do carrinho já estar praticamente colado A base principal está colada Então não vai ter problema Você pode quebrar de boa Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Que é bom, galera, que daí você só vem só trocando. Pode falar normal no short aí, tá, galera? Tá em time lapse, tá? Aí, tá vendo? Falou normal, ué. Ai, que beleza. Tchau, tchau. Tomei café demais hoje? Aí sim. Ah, eu tomo bem também, cara. O dia inteiro tomando café também. Ah, eu tomo bem 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 também. Só isso? Ah, é que ele não tá carregando lá de cá, por isso. Só tira de um lado? Como assim? Você fala... Esse aqui? Esse aqui, ele só estica. Quando ele tá na lateral. E aí, tá? 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 Faz a broca inteira de cobre com bico de diamante. E aí, tá? Deixa eu ligar aqui. Esqueci de ligar. Esqueci de ligar. Agora, você pode ir, porque não tem cooldown, né? Como não funcionou. Porque eu sou rica! 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 Ah não dá Ah não 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 Ah 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 Pela lateral aqui você já vê, né, como vai ficar o negócio, né. O negócio já quase iluminou a sala, já. Boa. Eu não posso brincar com esse negócio aqui, eu apelo, mano. E aí Dream, meu amor, salve o sal, seja bem-vindo ao live, muito obrigado pela sua presença. E aí E assim ficou pronto. Eita! 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 Caramba! Caramba! Eita! 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 Mas eu achei que estava colado! Eita! Andalinha da frente! Eita! 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 Eu errei pegando isso sim! Ah tá! Mas eu até sei que é! Quer ver peux ver? É que eu não puxei com a parte de trás aqui! Isso que euなく! Era isso aí mesmo. Eu não vinculei com a parte de trás. Na verdade eu puxei a parte da frente. Mas eu não puxei com a parte de trás. Você tem que puxar da parte que já está colada para frente. Você tem que puxar da parte. Você tem que puxar da parte. Você tem que puxar a parte. Você tem que puxar da parte. Você tem que puxar da parte. Isso. Isso, logo morro, só não vai morrer por tanto pacífico, eu acho que ele vai iluminar sim viu, porque aqui quer ver, aqui tá aquela alavanca ligada, ele vai iluminar sim na hora que tiver aquela alavanca desligada né, na verdade, andando não vai, não, né, aí falta um pouco só, falta puxar da parte de cima até lá naquele miolo lá, ó Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que uma que poderia sair perto e iluminar, eu acho que seria, é melhor que, eu não sei se também a lanterna ia adiantar também não, aquela lanterna do mar, sabe? Aí é 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 Agora é aquele trabalho de formiguinha Os meus sonhos estão precisando de tempo E tempo E tempo E tempo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na verdade, isso aqui é só o apoio só, né? O que é isso? 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 Acho que tava certo O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Cadê o barulho do Sorica? Broca ostentação. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Se o diamante aparecer direitinho aqui. E aí 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 Cadê o Arthur do carvão? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Mas é tempo que não aparecia. Cara, estou estranhando que... Estava aparecendo mais gente. E aí? 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 Eu tenho que quebrar aqui, quebrar aqui e quebrar aqui Eu tenho quebrar aqui Eu tenho quebrar aqui Eu tenho quebrar aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Mas ele está fazendo o processo de... como que está o processo disso aí? É daquele processo de lavar? Qual é o processo que você está usando? Lavando a Gravelcrate? Tá! Tá usando o Crafter? Não, não! Sim, os Nuggets sim! Só que tipo... o que eu falo assim... Ele está saindo da lavagem lá os Nuggets... E você está usando para montar ele direto ou não? Ou é só a saída do Nugget? E aí E aí E aí A saída do Nugget eu uso a prensa e vira barra? Um Nugget já vira barra? E aí 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 Tá boa? E aí E aí E aí E aí E aí Tá louco esse negócio aqui, cara! Ele tá ficando louco isso aqui! Não, não é possível, cara! Ele tá ficando louco, cara! Ele tá ficando louco! Mano, não tem lógica isso aqui. Tá consumindo com o que? Eu até achei que não tá nem puxando. Olha lá, mano. Tá consumindo por existir, é? Não tem outra explicação. Tá, já que você existe aí, você consome aí e tá, seu trouxa. Pronto, consome aí. Não faz sentido, cara. 3 FE, 4... Que ridículo, mano. Ele não tá consumindo energia, ele tá literalmente bebendo energia. Será que é isso? Não é pra ser, né? Não é pra ser, né? É pra ser, né? É pra ser, né? Então, mais qual upgrade? Ó, acabou a energia. Cara, esse escabe é ruim, hein? Mano. Eksir ye ye, sizin. Oh. Eu acho que eu tenho É, é delas mesmo Aqui ó Acho que eu cheguei a ver um duradinho Aqui ó Ah não, é do storage Aqui ó Ah não, é do storage Só isso? Ah não, é do storage Acha? É, não adiantou não Não adiantou não Na verdade, isso daqui é um upgrade pra... Ah, mas no reator não, porque... Lá não tá vindo tanta coisa Aliás, eu não sei nem que ele não tá vindo Pra falar a verdade Por que não secou a bateria daqui ainda? Ele tá zoa aqui e tá zoa aqui nesse aqui É, ele vai começar a consumir aqui, mas... O que não tá dando pra entender Porque daqui pra cá não tá indo Outra pouco Eu acho que essa porcaria é pouco Ah, ele aumenta sim Ah, ele aumenta sim Tá, então eu acho que essa porcaria é o monitor Tá, então eu posso deixar aqui com o monitor Tá, então eu posso deixar aqui com o monitor Vou deixar o outro saindo na maciota aqui ó Tá saindo aí Tá saindo em 1.000 Se quiser que eu podia colocar pra sair mais aqui e 1.000 aqui Vamos testar aqui pra ver agora Pra ver se ele vai segurar Ah, encheu Tá, ele encheu Mas vamos travar aqui de novo ele Pra ver uma coisa É, tá bebendo energia, hein Ainda assim ainda tá bebendo 40 ref Nem o reator desligado ele vai segurar mesmo Mas isso aqui é 4 é cheio também É, mas já acabou já Já acabou também a energia daqui também Agora ele resolveu começar a subir Ah, por causa daqui, ó Na hora que acabar isso aqui ele não vai gerar mais energia Eu tenho um gerador desse daqui, ó Que o Bini não é uma quest Só que com lava Tá, deixa lá Deixa eu mostrar um negócio Pro que eu ia mostrar É, ele mesmo O Magnitor É que o lance da prensa Do jeito que você falou ali Também dá certo mesmo Não dá errado É, ele mesmo Vamos lá. 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 Ó. Vamos lá. Vamos lá. Tem 12% de chance de sair uma pepita. É que ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai um monte de coisa. Ainda sai duas. Tá fogo. Tá jogando fora? Tá jogando fora? Vamos lá. 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 Ah tá, pra não falar bobeira né Uma barra a 18 segundos Uma barra a 18 segundos Só o monitor, filha da mãe Só usando o create Mas tá fazendo como Como se eu tivesse entrando Não, não tem nada a ver Que eu tô falando Bite a minha pedaço Bite a minha pedaço Bite a minha pedaço Bite a minha pedaço Você tá falando de barra E eu tô já vendo outros processos Lá na frente Na frente não antes Da pedra virar Nessa questão Não tem nada a ver E aí 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 Eu estou usando um gerador com 5 brocas E aí Aí sai pra 3 moedores E depois 2 ventiladores Pra lavar É Aí você tá falando De uma fábrica Um pouquinho mais hard Você não tá falando Com uma fábrica simples Uma fábrica simples Você ia usar um moedor E um ventilador Pra lavar Vamos lá 5 brocas Vamos colocar aí Que tá Tá na velocidade máxima 5 brocas Você tá fazendo Ó Gerador de pedregulho Você acoplou Uma fábrica de gerador de pedregulho Com 5 brocas No máximo 3 moedor no máximo De velocidade E 3 ventilador no máximo É Não tá ruim Mas tem que testar Isso aí pra ver 2 ventilador 2 ventilador Então Mas com 2 ventilador Pra lavar Mas faz Mas faz diferença 2 ventilador Você tá pegando o que? Uma linha Como se fosse Se você tivesse pegando Uma linha reta Um ventilador daqui E o ventilador daqui É isso? É um assassino? É um assassino E o que? É um assassino E o que? É um assassino você só aumenta a velocidade do ventilador e ele já melhora, né? que você consiga lá colocar o ventilador rodando a 64 ou no máximo, não sei eu tinha um mapa de teste aqui, cara, que eu tava mexendo se eu tivesse falado mais cedo, a gente tentava junto os dois ventiladores estão pegando em toda a esteira isso tá bem rápido tá, então no caso ele tá cá vou colocar assim a Gravel tá caindo num ponto fixo o único ponto fixo é da Gravel e duas esteira jogando água é porque você vai jogar isso vai aumentar as brocas vai aumentar tem que ver quanto que ele tá lavando, se ele conseguir lavar de um uma esteira só com água dos dois lados você tá com o seu fogo aberto? olha que é o menu dezessete manda foto dele pra mim não sei se você tá com ele aberto não sei se você tá com ele aberto Rapaz, isso aqui tá parecendo aquelas brocas da Tartaruga Ninja. Rapaz, isso aqui tá parecendo. 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 Rapaz. Rapaz, isso aqui tá parecendo. Rapaz, isso aqui tá parecendo. E aí É. Dá pra mandar bala desse jeito aí Vindo que você só tá usando Só tá usando o create Mas Você sabe o que você faz? Precisa tirar uma base Vê se acha Alguém que já montou Você tem uma base Mas eu acho que tá bom sim 18 segundos Vamos colocar 13 segundos Vamos colocar aí que você tá fazendo 6 barras por minuto Tá fazendo 6 barras por minuto Signor de atestas 7 barras por minuto 2 barras por minuto 2 barras por minuto 2 barras por minuto 3 barras por minuto desde a hora que eu perguntei a primeira vez até agora gerou dois pegs tá bom pô tá gerando mais que farm Vanilla ainda naquela minha farm de ferro lá que eu fiz lá no seu Gamer Mapa lá eu ainda tive que colocar um sisteminha para cada cápsula lá dos villages lá com um zumbi subindo e descendo para assustar eles então a farm tá rodando até de noite só que eu não medi também é ver que às vezes algum detalhinho que você consegue colocar mais alguma coisinha que você consegue aumentar tá bom eu não acho que você consegue colocar mais um torturando eles nem dorme deixa eu ver uma coisa aqui ah tem um funil da frente que você joga o item fora rapaz para frente daquele funil que eu tava jogando do funil descarte cabe dois ventiladores ainda não não cabe não cabe mais um mais um ventilador com água cabe e aí 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 Galera, galera, só tem o Enoch Bom, vou finalizar lá e por aqui, já tá tarde, 3h28, vai gerar uns 6GB de arquivo Galera, já tá rodando horário novo já, tá, por conta que eu errei, né Eu dormi à tarde e não tinha nem subido o vídeo, não tinha nem feito a capa Então o vídeo aí agora no canal é de terça e sexta, beleza Terça e sexta, às 3h da tarde Então, obrigado aí pela presença aí, Enoch Os amigos aí que de repente vão assistir o Boss Live aí Muito obrigado pela presença de todos Fiquem com Deus e fui! Valeu, mano, boa noite Vamos deixar Vamos deixar a musiquinha aí Bate my shiny metal ass Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Bate my shiny metal ass In the event of an emergency My ass can be used as a flotation device